Olha, com o objetivo de alcançar rapidamente respostas para o enfrentamento do coronavírus, foi criada a Coalizão Covid Brasil. Esse grupo é a união de esforços para a realização de pesquisas para avaliar a eficácia e a segurança de medicamentos que possam ser usados em pacientes acometidos pela doença. Para entender como funcionam essas pesquisas, nós vamos conversar com o médico cardiologista Alexandre Soeiro, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Alexandre, bom dia. Quem serão os parceiros nesse projeto e como que ele vai funcionar? Bom dia. Primeiro, obrigado pela participação. O projeto Coalizão está sendo liderado pelo H-Corp, pelo Einstein, pelo Sírio-Libanês, pelo BrickNet, que é o Instituto de Pesquisa. Esse grupo formou uma coalizão, literalmente, e convocou, obviamente, diversos grupos para que seja feita um estudo grande. Então, o que nós temos até hoje sobre hidroxicloroquina e sobre azotromicina são estudos iniciais com 40, 80 doentes, que ainda não conseguem dar uma resposta do ponto de vista científico, metodológico, que realmente o medicamento funciona. e a ideia do Coalizão é unir em torno de uns 40, 50 centros ou mais e tentar, em curto espaço de tempo, incluir um N, um volume de pacientes muito grande, poder fazer realmente o teste, tanto no doente grave quanto no doente não grave e chegar à conclusão se realmente o tratamento funciona ou não funciona dentro do tratamento da COVID. Agora, Alexandre, é possível estipular aí um tempo para que essas pesquisas, para que os primeiros resultados, aliás, comecem a ser divulgados? É, tudo depende muito, obviamente, da inclusão dos pacientes e quanto isso vai correr rápido ou não, com os centros agregando, obviamente, os pacientes à pesquisa. Mas a estimativa é que em torno de um mês e meio, dois meses, acabe a inclusão dos pacientes e ainda leva mais algum tempo, obviamente, para a parte estatística e toda a definição final do estudo, mas se tudo ocorrer bem, acho que três, quatro meses no máximo, já se tem uma resposta, talvez até um pouco antes. Mas é essa, mais ou menos, a previsão. E quais tipos de soluções a gente pode encontrar a partir desses experimentos? É, o estudo, na verdade, são três estudos dentro de um mesmo projeto, né? Então, como eu falei, ele contempla desde o doente menos grave até o doente mais grave, a ponto de ele estar entubado dentro de uma UTI e em uso do ventilador mecânico. O estudo, ele tem o objetivo de testar dois medicamentos, que são a azitromicina e a hidroxicloroquina, que são os dois medicamentos que mais foram comentados nas últimas semanas, e realmente mostrar para a gente, da comunidade científica, se realmente o medicamento funciona ou não no tratamento do COVID. E, de novo, não só no doente não grave, como no doente grave também. Ainda tem uma outra parte do estudo que vai testar também o uso de corticoide. Também a gente não tem ainda evidência clara se isso funciona ou não, ele vai ser uma hipótese para ser feita. E, óbvio, que dentro de um estudo tão grande, com uma população tão grande de pacientes com COVID incluída, é possível que depois sejam feitas subanálises e a gente tenha algum dado adicional para saber se, de repente, alguma outra hipótese pode ser gerada de algum tratamento ou de associação de algum remédio, de alguma comorbidade, alguma coisa que possa ter relação com o prognóstico melhor ou pior dentro da doença. A gente tem três medicamentos aí, todos com nomes difíceis, né? A hidroxicloroquina, azitromicina e o dexametasona. Eu queria que você tentasse detalhar para a gente em que esses medicamentos podem ajudar, né? Como é que eles agem especificamente nesses pacientes aí que podem ter a doença? Então, o grande ponto é que... Essa é a grande pergunta, na verdade. A gente tem a hipótese, do ponto de vista fisiopatológico, como funciona. Então, dizer que a hidroxicloroquina ou a azitromicina pode diminuir a inflamação, pode diminuir a replicação viral, isso é tudo empírico, isso é uma ideia que se dá à frente à ação do remédio em outras doenças. A própria dexametasona, que é o corticórdico, pode desinflamar, de repente, o pulmão do doente que está grave, entubado. Também é uma hipótese que se faz. Mas, de novo, é só testando mesmo, em vivo, num grupo grande de pacientes, que a gente pode chegar à conclusão se isso realmente funciona ou não, né? O que a gente espera é que realmente funcione, que a gente possa mostrar que usar azitromicina, usar hidroxicloroquina ou usar dexametasona possam favorecer o doente, melhorar o prognóstico, diminuir a mortalidade, recuperar o paciente mais rápido. De repente, entubar uma menor quantidade de doentes, precisar de menos UTI. Eu acho que esse é o grande benefício que a gente vai tentar mostrar com o medicamento. É um teste, mas é extremamente válido e ele é baseado, como a gente já comentou, em estudos menores, que foram os estudos que chamaram atenção para todo mundo e que foram divulgados nas últimas duas, três semanas na mídia toda, do modo geral. Alexandre, são medicamentos fáceis de encontrar? São medicamentos baratos? Normalmente, sim. Então, antes de ter esse boom de procura, depois da publicação inicial dos estudos, na verdade, a azitromicina, a dexametasona e a hidroxicloroquina eram medicamentos que a gente tem à disposição em qualquer farmácia, na verdade. E não são medicamentos caros, na verdade, são medicamentos que já estão no mercado há muito tempo. Então, a azitromicina ainda é um medicamento de controle porque é um antibiótico, mas os outros não. A única coisa é que depois que aconteceu tudo isso é que houve uma procura muito grande nas farmácias e hoje a gente teve um desabastecimento em alguns locais, principalmente da hidroxicloroquina, mas do meu ponto de vista, do ponto de vista científico, ainda de uma maneira precipitada, porque ainda não tem evidência para dizer que funciona, e, obviamente, não é para usar de rotina nos pacientes com suspeita de COVID. Eu lembro que, como qualquer medicamento, seja a azitromicina ou a hidroxicloroquina ou a própria dexametasona, são medicamentos que também têm efeito colateral, todo medicamento tem. Inclusive, eu como cardiologista, uma coisa que dá para a gente adverter é que esse tipo de medicamento, a azitromicina e a hidroxicloroquina, eles aumentam a chance de arritmias cardíacas também. Então, ele deve ser administrado quando tiver realmente a evidência de que funciona e, quando for administrado, hoje, já alguns hospitais no mundo e no Brasil montaram alguns protocolos para que seja, inclusive, controlado o eletrocardiograma do doente, o médico seguindo de perto, para que a gente não tenha nenhum efeito colateral maior do medicamento. Ou seja, ainda precisa de muita coisa para a gente provar que realmente funciona, por isso o desenvolvimento do estudo, por isso essa frente brasileira que foi feita para que, obviamente, se chegue a alguma conclusão. E precisa ter muito cuidado, por enquanto, porque a mídia divulgou muito rápido essa informação e, obviamente, a internet hoje, a mídia social, ela faz criar um volume de informações enorme, muitas vezes fake news, e lembrar que, justamente, a gente se preocupa em tentar certificar se funciona ou não, porque o medicamento também tem efeito colateral e, de repente, o uso indiscriminado por uma coisa que pode não estar nem funcionando pode trazer muito mais benefício do que ajudar o paciente. É isso que a gente quer tentar mostrar. Muito bem. Fico alerta, então, para as pessoas não saírem comprando todos esses medicamentos porque não é a recomendação médica. Ainda estão sendo feitos estudos, enfim, para realmente comprovar a eficácia e como qualquer medicamento precisa da prescrição médica, da orientação de um médico. A gente agradece aqui a entrevista do Alexandre Soeiro, que é médico cardiologista da Beneficência Portuguesa. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí nesse grupo que é tão importante nesse momento em que pouca coisa se sabe sobre o coronavírus. A gente espera que vocês consigam realmente ter respostas importantes para ajudar na cura dessa doença. A gente que agradece aí o contato. Espero que tenha ajudado, principalmente para a questão da população e obviamente que a gente tem uma grande perspectiva de que dê certo, de que a gente consiga mostrar algum resultado frente ao estudo. Mais uma vez, obrigado aí pelo contato, pela participação.